Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3, estou aqui para fazer mais uma missão da Zucca. Maria e eu já foram compras. A nossa source e a polícia nos informaram que um dos nossos motoristas é um estranho animado, policial, que é mais ou menos useless fora do seu carro. Então, nós nos ligamos com um tracer. Faça ele morrer. Vamos lá. Então, a Zucca não estava aí. Ela deixou um recado para a gente. Vou pegar esse carro aqui. O meu já está tudo detonado. Esse aqui está zerado. Um carro rápido, bom para caramba. Então, a Zucca deixou a missão para a gente eliminar um certo alvo. Ela disse que era um cara infiltrado. Então, a gente tem que acabar com ele. A Zucca e o Kenji são personagens muito importantes nesse game. Eles representam o Yakuza, fazem parte da Yakuza. E eles travam, além da gangue do cartel, uma guerra com os Yards, que são uma gangue jamaicana. Beleza, chegamos aqui no cassino do Kenji. E aí está o cara. Acho que ele não percebeu ainda. Tem medo de dor de dano aí. Vou tentar fechar ele aqui. Droga, deu errado. Enganou, foi para o outro lado. Estou me enganando aí. Nossa, meu carro é muito mais... É mais rápido, mas menos resistente. Vou tentar fazer aquele estilo drive-by. Não, a polícia. Nossa, mano. É que o cara faz parte, né, mano? Olha, três estrelas, cara. Só uma vez que eu bati no carro dele. Vou jogar lá atrás dele, senão... Ele vai escapar. Vou tentar jogar ele na água aqui, ó. Não, não deu certo não. O carro dele está bem arrebentado, né, mano? Olha o tiro que eu dei. Olha lá, lá. Tentou me... Tentou me tombar lá. A polícia veio apelona, mano. Tem três estrelas. Vou fazer ele rodar aqui, ó. Isso, vai para a água. Isso, cai na água. Cai na água, mano. Ah, caiu na água. Água morreu. Ele não sabe nadar. Aê, garoto. Missão cumprida. Foi até de boa. Eu não deixei ele ir muito longe. Vamos lá fazer mais uma missão. Apareceu um novo contato aqui no radar. A letra D ali. A gente vai iniciar as missões aqui agora. Esse novo contato. A letra D ali, se inscreva no canal. O que é isso? É isso? A letra D. A letra D. Um garoto oriental que eu conheço foi mantido por alguns americanos sul-americanos e Aspatria. Eles estão tentando extortar fundos adicionais para mim, mas eu não acredito em renegociação. Um negócio é um negócio, então eles não vão ver um dinheiro para mim. Vá e resgatar meu amigo, faça o que for. É o carro do cartel que eu vou encontrar. Deixa eu marcar aqui, nessa região. Deve encontrar com mais facilidade. O carro do cartel. É aquela caminhoneta que tem som de BF Jetson. Normalmente o mesmo motor. O cartel que é uma gangue que me recebe sempre muito bem quando eu vou no território deles. Eles me recebem muito bem na bala. Aqui nessa região que eu vou encontrar. Vou começar a encontrar o principal nessa região dessa construção. Aqui é o território mesmo dos caras. O principal. Aqui. Opa, passou por mim aqui. Ah não, tem outro ali. Isso aqui é mais fácil. A gente tem uma polícia ali. Será que ele vai perceber? Vou pegar essa evasada aqui. Já vi um colombiano ali. Tentou abrir a porta. A sorte foi rapidão. O cara já ia me arrancar do carro e meter bala. Beleza. Agora vamos lá. Tô com o carro aqui. Pelo lugar que tem que ir aqui perto mesmo. Vou ter que resgatar um cara. Vou conseguir. Tem um portão ali que tem que entrar. Vamos ver quanto tempo. Eu vou só usar para entrar. Mas os caras vão perceber que é eu, né? Olha lá os caras ali. Olha lá. Já perceberam, mano. Olha lá. Vou conseguir entrar pelo menos. Vou pegar essa arma aqui. Um pouco de munição. Vou colocar a use mesmo. Vou usar o resto que eu tenho aqui. Acabando a munição. Essa arma é boa pra caramba, hein? Vou usar. Essa aqui tem bastante munição, ó. M16. Bem apelona também. Toma. Agora tem que abrir essas garagens aqui. Os caras estão escondidos não. Tem mais um ali, ó. Com muito cuidado aqui, ó. Devagar. Pode ter algum escondido. Aqui não. Deixa eu ver. Estão nessas garagens aqui o cara, ó. Vai ter com um ambiente também aí dentro. Bem devagarinho aqui. Vai abrir, ó. Olha lá o cara, ó. Olha lá, mano. Olha quanto... Olha quanto que arranca do colete, ó. Tudo de colete, ó. Tem que estar com vida cheia e colete cheio pra fazer essa missão. Aqui, ó. Vou abrir. Não, esse aqui não abre, não. Olha lá a outra. Eu acho que aquela outra portinha abre. Vou vir no cantinho aqui, ó. Olha lá. Olha o tanto que arranca de vida. Vá se lá você morre, ó. Aqui o... O cara. Acertamos a garagem. Vou pegar esse carro aqui pra levar ele. Esse aqui tá novinho. Vou levar o cara lá pro... De volta pro Donald Love. Vamo lá, cara. Vamo. Bora. Ah lá. Tinha que chegar nele primeiro. Leve o senhor asiático... Para o prédio do Donald Love. Vambora. Acho que não tem mais ninguém. Vambora. Isso abre. Não sei se eu vou ser perseguido no caminho. Mas deu certo. Deu boa. Essas missões aqui é importante estar sempre bem preparado. Tanto com arma, tanto com colete de vida. Pesas lá você morre mesmo. Porque os cara tem arma pesada. Dá bastante. Só o... Só de você chegar e reagir rápido, você já tomou... Já tomei, ó. Ó o tanto de colete que eu perdi ali, mano. Imagina se eu demoro pra atirar. Os cara me rebentam. Por isso é importante eu ter pego os pacotes ocultos. Para desbloquear algumas armas. Para o pessoal estar comprando. Eu vou pegando várias vezes e vou acumulando munição. Aí eu vou fazer isso assim que liberar outra ilha. Pegar o restante. Missão cumprida. Vamos fazer mais um trabalho agora. Para aproveitar que estou aqui. Fazer mais uma missão do... Do Don't Love. Como acabam ahmar com o cajer na vida O� são contra aquele cliente. Pesas contrário. Nada cuja Mas isso... Vai ter pouco tempo nesse caso I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira Kenji Kasson. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Let's go to Fort Stoughton. Let's go to Fort Stoughton. This you won't need to do it because I already have one here. Now let's go to the garage Newport. Mato Kenji. Look. 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 Karekton. Aquele carinha das construções do GTA Vice City. O cara quer uma treta entre gang. O cara não faz parte de gang nenhum. Mas a treta entre as gang ajuda a ele. Então a gente vai usar um carro do cartel aqui ó. A gente vai matar um cara da Yakuza que é o Kenji. A gente fez vários trabalhos para ele. E eu não posso sair do veículo porque eles querem que que seja uma coisa entre gang. Eles vão achar que é o próprio cartel Que no caso vai eliminar O Kenji aqui Veio um cara da Yad Tretado comigo também Eles estão lá no topo Eles estão numa negociação Aí eu tenho que chegar e acabar Com o Kenji Mas eu não posso descer do carro Tomar cuidado aqui Os caras estão ali Para não ser atingido Vamos explodir o carro Para não poder descer Ali os caras da Yakuza ali Se eu consigo acertar Daqui não tem como Não posso descer Vou fazer aqui Matei Ia tentar atirar Mas os caras iam detonar meu carro Eu já fiz de primeiro Agora tem que fugir Os caras ficam presos no muro ali Tem que vazar 3 estrelas Só vazar aqui do Do estacionamento Se eu for lá no No meu esconderijo Me livraram as estrelas E já era Aí os caras acham que foi o cartel Que matou o Kenji Kenji é aquele cara Que a gente fez O irmão da suca Olha o jamaicano Metendo bala no mim também Nossa, tudo no meu dedo Esse jogo Agora eu livre-se do carro Aí eu venho aqui Usar as estrelinhas Que eu Consegui Beleza, já vim ver Só me virar do carro agora Ah, já deu certo Missão cumprida Mas mesmo assim Não, vou deixar aqui Vamos ver Vou guardar aqui na garagem Pra restaurar ela Salvar o jogo E pegar mais uma missão Salvei o jogo Depois de ter matado o Kenji Importante é fazer todas as missões Do Kenji antes De fazer essas aqui Porque senão você vai perder a missão E daí você não vai conseguir o 100% E agora eu vou fazer mais uma missão Do Don de Love In these days of moral hypocrisy Pegue um barco e siga o avião Ó, que tempo Tem um tempo pra chegar até no barco E vou ter que seguir um avião Vamos lá Eu tenho pouco Pouco menos de 2 minutos Pra chegar lá no barco O barco tá lá em A entrada pra ele tá lá em Portland O mágico que tá lá na Azuca Dá pra entrar também Mas Essa localização Tá me levando lá pra Pra Portland Mesmo local onde pega os barcos Aquelas missões anteriores É o mesmo lugar Tem que correr aqui Senão não dá tempo não Vacilar não dá tempo É só pular ali Eu não gosto muito de missões Com barco nesse jogo aqui Mas tem algumas Tem aviões no jogo Mas porém você não pode pegá-los Nem os helicópteros Na verdade tem um avião Que você pode pegar Que é o Dodô Mas porém ele nem voa Ele tem as asas cortadas Se ele voa É muito difícil fazer voar Inclusive ele é um Veículo de exportação E você consegue Ele no aeroporto Ai droga Nossa Meu Deus Quase caí na água Já fracassa a missão Não Vai explodir Chegando no ponto da missão Explodiu Olha Qual o tempo Já temos esquecido o tempo Vamos correr Dá tempo já Chegar no barco Tem que chegar no barco Aquele avião lá O aviãozinho Que eu tenho que seguir Aquele que está vindo lá Beleza Esse é o tempo De chegar no barco Vou ter que esperar Eu vou esperar Aquele avião lá Vou dar uma enrolada aqui Então chegando Antes do avião Já está bom Eu tenho que ir Ele vai soltar Uns pacotes Eu tenho que coletá-los Olha lá Aquele aviãozinho lá É o Dodô Aquele aviãozinho Só o Só com os NPC Aquele Aquele voo Você tenta pegar Você pode pegar ele Mas depois De completar Uma certa missão Mas também Não tem como voar Eu vou seguir Aqui O avião lançou Um pacote Esse pacote Conforme eu pego Vai aumentando Meu nível de procurado Bem de boa De boa Pegar os pacotes Mas depois Eu vou ter que fugir Da polícia Aí que entra A parte difícil Eu vou ter que descer Daqui Aí eu tenho que ser Bem rápido Eu estou com o nível Cada Cada negócio que eu pego Eu ganho nível de procurado Mais um Falta mais um pacote Eu já posso fugir Olha lá O helicóptero Atrás de mim Beleza Peguei os seis Você pegou todos os pacotes Levels Para o Donald Love Vamos achar Um lugar Para descer aqui Olha Vou descer perto Dessa escada aqui Tem que achar Um veículo Também Para escapar Barca Bem difícil De frear Eu tenho que encostar Aqui Senão eu não consigo descer Se eu apertar Enter aqui O cara vai pular Na água Acho que não Tem que estar pertinho Aperta não Ele não desceu Quase Não pode vacilar Senão você cai na água E morre Cadê um veillac Sempre tem um veículo Rápido Vamos aproveitar aqui Nossa o cara demora demais Para pegar Vazar quatro estrelas Rapidão lá Para a minha Para perto da minha garagem Aqui ó Estratégia é sempre Na minha garagem Porque tem as estrelas De suborno lá Por enquanto Não Encontrou um bank Numa viatura Deu certo Olha lá Só pegar as estrelinhas Aqui ó Já me livre Mais fácil A polícia Beleza Vamos levar lá Os pacotes Para o Para o Love Valeu Nossa Mano O cara fez de propósito Que isso Eu vi que ele veio Na contramão Só para bater em mim mesmo Olha lá Os NPCs Fazem as coisas De propósito Só para te ferrar Essa é uma vantagem Muito boa De ter feito As missões Vigilante Para Liberar as estrelinhas De suborno Ela ajuda muito Nas missões Para Tirar o nível De procurado Estratégicamente Vamos entregar Aqui O pacote Para o Love E vamos pegar Mais uma missão Missão concluída Deu ter uma conquista Ali ó Conquista A Rockstar Eu não vou fazer Essa missão Vou fazer a missão Lá do Ray Aqui para fazer A missão do Ray Eu deixei a do Don de Love Para depois Porque se eu fizesse Isso eu acho Que eu ia perder Uma missão Ia ficar para trás Então vou fazer Essa aqui agora Assista a vejando a ponte Encontro do caminho Para fazer A travessia Beleza Então A gente tem que Essa é a última missão Vambora A gente tem que Levar o Ray Para o aeroporto Mas pela ponte Que é o Caminho mais Tradicional Não vai ter como Passar Porque a sinha Está bloqueando lá A gente tem que Pegar um caminho Alternativo Que é pelo túnel Olha essa versão Nova do jogo Os caras já Deu até A localização Do lugar Que você tem que ir Outra vez Que eu joguei Tipo Eu não sabia De nada Eu fui pela ponte Não tinha nem Pensado A atenção No anunciado E os caras Da Cia Meteram bala Em mim Outras vezes Eu sabia Que tinha que ir Pelo túnel Mas agora O jogo Deu até A localização Do túnel Mas mesmo assim Eu já estava ligado Que era por aqui Tem um pouco Menos de 3 minutos Para chegar lá Legal Aqui fica o túnel Dá para ir para a última ilha Também por aqui Quer dizer A ilha que nós vamos Quer dizer Dá para ir para a primeira ilha Também E se ver Só dá para Fazer vários Trajetos Aqui por baixo Dá para cortar Um bom caminho Indo por aqui Só é ruim Só é ruim Que é meio estreito Os carros Saem da frente Tem hora que tem espaço Que dá para passar de boa Uma coisa ruim também Quando você entra Com o veículo alto Caminhão e Ônibus Aqui fica A câmera fica Em primeira pessoa Quer dizer Não parece nem o veículo Isso é uma das coisas Que é ruim Mas de carro Aqui é de boa Essa evita Também está passando Pelas gangues A gente também Chega rapidão Do outro lado Bem suave Rapidão A gente vai para o aeroporto Liberty City O GPS ali Aquela marca Ajudando muito Eu já estava acostumado A fazer isso aqui Na versão clássica Mas o GPS Ajuda bastante Mostrando até onde Você tem que ir O caminho certinho Ali Aqui os carros Começam a complicar Mas é uma maneira Muito mais rápida E segura De chegar aqui Já cheguei Sai do túnel A parte ruim É que tem muito Trânsito mesmo Às vezes assim Chega rapidão Já cheguei Na terceira Enroscou aqui Tem uns caras atirando A gente tinha esquecido Dos caras Eles vão entregar ele Aqui no aeroporto Mesmo chegamos Tomou um tiro Sobrou tempo ainda Legal O Ray deixou a chave Na propriedade dele Um depósito Vou pegar o teu carro Aqui ó Porque ele está tudo Bagassado Tomei bastante dano E vamos lá Pegar essas recompensas Legal Chegamos aqui na garagem Vamos ver se vai abrir Opa Mensagem ali ó Cuida bem Do meu patriote Blindado Nossa O patriote blindado Lançar chamas Ficou ruim essa câmera aqui ó Tem outras armas aqui ó Dinheiro Muito dinheiro Mais uma grana Para ter concluído a missão E o melhor de tudo Um patriote blindado Patriote blindado aqui Vou guardar na minha garagem Claro Guardar na minha garagem Salvar Com certeza vai ser muito útil Em algumas missões Principalmente chegando Ao final da história Sei que tem muita missão ainda Mas vai ser muito útil Guardar ali aqui na minha garagem Salvar o jogo Antes de ter mais alguma coisa aqui Armamento Tem um espacinho Para ele aqui ó Deixei esse carro Esse caminhão aqui Barracks Que é veículo de exportação Mas mesmo assim Vou mostrar a localização dele depois Salvar o jogo Claro E depois pegar mais uma missão Para finalizar esse episódio Patriote guardado na garagem Jogo salvo Vamos fazer a última missão Esse episódio Mais uma missão Do dono de Love Thank you for retrieving Beleza então o dono de Love Falou que aqueles pacotes da verdade Era só uma distração A gente pegou aquilo lá tudo à toa Na verdade o negócio mesmo Estava no avião Então a gente novamente vai Lá para a última ilha Lá para o aeroporto Lá para onde está o avião dele Na alfândega Com o passar do tempo O jogo está se encaminhando Lá para As missões da última ilha Está encaminhando também Apesar de haver várias missões ainda Está caminhando para algum desfecho Gente agora A gente vai A ponte está liberada Vamos passar Então agora eu fui pelo túnel Agora eu vou pela Aquela ponte Aquela ponte tem um negócio chato Opa sai taxis Ela tem um negócio chato Que ela fica Tem hora que você vai passar Ela fica subindo Tem que tomar cuidado Para não vir correndo E cair ali Tem que esperar a ponte abaixar De tempos em tempos Ela vai subindo e abaixando Quer dizer Toda hora ela faz isso Só tem essa parte ruim Vamos chegar aqui no aeroporto Aeroporto Internacional de Frances Agora tem que achar o hangar Que está o avião Vou pegar o avião E Agora vai estar disponível o avião Nossa Nossa Essas cancelas aqui Só achar o avião agora Opa Temos visitinha ali Tem umas vans ali Circulando O cartel colombiano está aqui Ah Não diga Vamos meter fogo neles Ó Cuidado para não explodir o avião Olha lá Um vazou Ó Mas tem bastante ali Ó Um cara ali ó Vai acertar aqueles lá De Muito cuidado Podem acertar no No avião Ó A direita tem uns também Já era Sobrou um ali ó Morreu Não tem um ainda Ó Ó Toma O pacote deve estar no avião Beleza Acho que não sobrou mais nenhum cara Pegar a arma aqui ó Não Não sobrou mais nenhum Pegar a arma Munição E o principal de tudo O avião Vamos sair daqui Esse avião acho que não voa O pacote sumiu Vá atrás Os lombianos E com o pé Descer aqui Esse avião não voa mesmo Tem um canteiro de obras em Stalto Talvez eles tenham levado o pacote para lá Vamos lá É aquele canteiro do Território do cartel lá Vamos lá então enfrentar o cartel Acho que é importante ter bastante Munição Colete Porque o cartel é uma gangue Bem apelona Os caras tem a 447 E use Se não estiver preparado Você vai sofrer bastante Com eles Vou ver Vou aqui por cima mesmo Vou pelo túnel não É bem Bem rapidão Vou dar sorte De achar a ponte A ponte A ponte não esteja Erguida Tem que ser bem rápido Se demorar muito A ponte vai querer subir Ali Já faz aquele barulhinho Não sei porque ele faz isso Beleza Deu certo Vamos lá então No território do Do cartel Vou ver essa parada Vou pular aqui Nossa Nunca Eu não consigo parar de pé Se for os NPC Eles conseguem Eles não capotam Mas como é eu Difícil as vezes Conseguir parar de pé Nesse GTA 3 aqui Vamos lá Deixa pra lá Chegando aqui Próximo do território Do cartel E aquele canteiro De obras ali Vou entrar aqui Fiquei mais canseado Entrar aqui mesmo Não Consegui Olha lá Tem que cuidar daqui Olha lá As caminhonetas Do cartel Tem um monte de cara Do cartel Ali dentro Aqui dá pra ver Vou jogar umas bombas Ali dentro Jogar umas granadas Ali Vou matar o tanto Errei Jogar lá Os caras lá Jogar umas granadas Antes de entrar lá Pode tentar Acabar com alguns Depois eu só entro Limpando Olha lá Os caras correram Olha lá Estão acertando Pegar uma arma Aqui Matar aquele ali Olha lá O cara Acertando Toma Correu Vou jogar mais uns Negócios lá dentro Jogar uns Cocteau Molotov Lá Tem uns caras ali Cheio de cara O cartel ali Toma Toma Vamos Acho que Já dá pra entrar Vamos jogar mais alguns Ali perto do elevador Deve ter um monte Estou escutando a voz deles Acho que dá pra entrar Vamos jogar uma granadinha Ali Dá uma conferida Mas sempre vai sobrar algum Dificilmente Ele vai spawnar uns Do nada Ali Beleza Acho que dá pra entrar Acho que tá seguro Com muito cuidado Pegar o Uzi Aqui Trabalha devagarinho Estou escutando eles Ali Cuidado pra não ter Nenhum escondido Atrás desses carros Olha lá Tem lá Olha lá Não morreu Beleza Dá pra acertar aqui Muito cuidado Tem um ali Esse não morreu Agora morreu Muito cuidado Aqui Vamos ver se não tem Nenhum escondido Aqui não tem mais nada Olha lá Aquele lá ainda Nossa Não tinha morrido nenhum Olha lá Enquanto tá dando certo Devagarinho Acho que tem um ali Atrás daquele negócio Ali Pega o elevador E suba Deu essa mensagem Acho que deu certo Vou pegar a munição Aqui deles Acho que tem uma Mas eu vou devagar Aqui pra não Aqui tem algum escondido Não beleza Só subir o elevador Só subir o elevador Ei, vamos sair daqui Deus sabe o que é Mas ele parece que Ele quer que ele seja Bastante Então deve ser worth algo Quem é que É Você Ei, take it Easy, amigo Não é nada Não é nada Eu deixei Pôrindo o seu coração Em da gutter Ei, não pegue Não pegue, amigo Não, não, não Problem Nós somos todos amigos Aqui, take this Don't be such a pussy Ei, não tem escolha, baby Eu sempre tenho escolha Você tem escolha, você Dumbassado Eu me desculpe Desculpe sobre a loucura Man, eles são todos os mesmos Por favor Então, o cara Desculpe Mas você me fez um favor Você não é o único Que tem um score Para lidar com a cartel Esse worm Máu Eu nunca matou Liar Nós todos nos vimos A cartel assassin Nós vamos A procurar E matar Todos os filhos Columna Eu vou operar Com a friend Para extrair Informação E um pouco Você Desculpe Mais tarde Eu tenho certeza Eu vou precisar Para o seu serviço Por favor, amigo Não me deixe aqui Com ela Ela é Pessoal Por favor, amigo Ei Ei, amigo Amigo Vamos levar o pacote De volta para o lobby Será que tem problema Ah, não Vamos pegar esse carro Aqui não Vai com os caras em barra Vamos pegar essa caminhoneta Aqui Tá aberta Então a Catalina Apareceu novamente Aí Ela que nos traiu No começo do game E agora traiu O parceiro dela Aí também Ela é acostumada A fazer isso Mas nós vamos Resolver isso No final do jogo E a Azuka Também apareceu ali Confirmando Na verdade Achando que foi O cartel mesmo Que finalizou O irmão dela O Kenji Ela já tem uma Treta grande Com os colombianos Ainda Ela tem um motivo a mais Para Lutar contra eles Já que Ela acha que é eles Que finalizaram O irmão dela Vamos entregar Aqui E o Love É um cara Que não faz parte De gangue nenhuma Mas ele faz A treta Entre as gangues E ele se beneficia disso Já que ele é Do ramo imobiliário O ramo Ele é bom Para os negócios dele Beleza Missão concluída Última missão Desse episódio Continua no próximo Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até o próximo episódio E até o próximo episódio